Em um experimento realizado a 298 Kelvin, foram adicionados 20 mililitros de HCl a 0,48 litros de uma solução de limpeza contendo 3,01 vezes 10⁻⁶ mol de uma base forte hipotética XOH. O valor da concentração de H₃O⁺, o cátion hidrônio, em mol por litro na solução resultante é igual a quanto? Bom, vamos lá, galera. Então, vamos começar a resolver o seguinte. A questão mencionou o volume de ácido e a concentração desse ácido. Então, eu vou fazer algumas anotações sem muita pretensão para a gente poder começar a discutir aqui. Então, acompanha comigo. A concentração do ácido clorídrico, a solução é de 1,5 vezes 10⁻⁴ mol do HCl se eu tiver um volume equivalente a 1.000 ml. Eu estou colocando em ml porque o volume acrescentado é de 20 mililitros. Então, eu vou acrescentar aqui, na segunda linha da regra de 3, os 20 mililitros e assim. Qual é o objetivo dessa regra de 3? Essa regra de 3 tem como objetivo eu descobrir qual é a quantidade em mols do ácido clorídrico que está presente nesses 20 mililitros que eu adicionei ali para poder misturar as duas soluções, tá? Eu teria como resposta o valor de 3,0 vezes 10⁻⁶ mol do ácido clorídrico, tá? Então, essa daqui seria a minha primeira etapa para poder explicar essa questão para vocês. Então, assim, nessa questão eu estou trabalhando com uma solução ácida que vou misturar com uma solução básica ou alcalina. Então, a gente sabe que existe reação química entre ácido e base. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever a equação que representa essa reação química, tá? Então, acompanha comigo que eu vou colocar aqui na cor vermelha para poder não confundir aí o andamento aqui da questão, tá? Então, vamos lá, HCl aquoso mais XOH aquoso. Então, a gente teria na equação química, a gente teria a formação de XCl aquoso. Essa é uma reação química classificada como uma reação de dupla troca. E a gente teria a formação de H₂O líquido. Então, essa é a reação química que representa aqui a mistura das duas soluções. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui nessa questão? Que a proporção estequiométrica é de 1 mol do ácido para 1 mol da base. Então, essa daqui vem ser a proporção estequiométrica. 1 mol do ácido reage com 1 mol da base. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou marcar aqui para a gente poder não poluir muito papel, para deixar bem didática a explicação. E agora, o que eu vou fazer aqui para poder continuar o desenvolvimento dessa questão? Essa questão do Ita, ela acabou sendo, digamos assim, um pouquinho maldosa. E por que ela foi maldosa? Porque, com relação ao ácido, ele se referiu aqui à concentração. Porém, entretanto, quando se referiu à solução da base, ele não disse a concentração. Ele simplesmente disse a quantidade de matéria presente naquela solução. Ora, bolas, lembra que a proporção estequiométrica é de 1 mol do ácido para 1 mol da base? O que eu acabo de identificar? Acabo de identificar que eu vou colocar na cor verde para facilitar a compreensão. Eu tenho, quando eu joguei a solução ácida, aliás, eu tenho não, antes de jogar, eu tenho o quê? 3,0 vezes 10⁻⁶ mol de HCl, tá? E o que eu também tenho? Eu também tenho, de acordo com a questão, 0,4 contendo essa quantidade em mol da base. Então, eu tenho o quê? 3,01 vezes 10⁻⁶ mol dessa base XOH. Então, assim, não sei se vocês já perceberam que aqui eu acabo de identificar que eu tenho algum reagente em excesso, tá? Então, eu acabei de identificar isso, e a pergunta toda é, quem é o reagente que está em excesso? Então, se você está acompanhando a live, esse momento é para você justamente olhar o que está em verde e falar, olha, com base no que o Marcelão explicou em vermelho e em verde, já é para eu saber quem é que está em excesso. Quem está em excesso é a base. Então, eu não preciso fazer cálculos muito complexos para que vocês entendam o seguinte, olha, eu vou puxar uma seta aqui, tome cuidado para vocês não se embolarem na minha explicação. Então, olha só, aquele 3,0 vezes 10⁻⁶ mol do ácido vai ser o quê? totalmente consumido. Por quê? Porque o ácido é o meu reagente limitante, tá? Então, aqui vai ser totalmente consumido. E a base? A base, o que eu vou ter, ó? A base eu vou ter um detalhe interessante, que é assim, olha, eu vou ter que 3,0 vezes 10⁻⁶ mol de XOH vão reagir, tá? E qual é a quantidade que vai sobrar após a reação química? 0,01 vezes 10⁻⁶ mol de XOH vão sobrar. Ou seja, é justamente essa quantidade que está em excesso. Então, aqui, a gente acabou de analisar aquela temática de estequiometria, de reagente em excesso, reagente limitante, tá? Inclusive, vou até escrever aqui do lado, ó, reagente limitante. Então, observem que aqui eu estou trabalhando com uma questão de um pouquinho de titulação, concentração das soluções, estequiometria, reagente em excesso, reagente limitante. Para quem vai fazer o ITA, é importante que vocês saibam que tudo que é falado na questão, você tem que prestar muita atenção. Por quê? Porque aqui o processo envolve uma temperatura de 298 Kelvin, que a gente sabe que é equivalente a 25 graus Celsius. E, temos um detalhe aí do conteúdo que vocês estudam antes de pH. Então, se você já estudou pH, antes desse tema, a gente aborda o Kw. Então, o que é a matéria de Kw, quando a gente estuda no conteúdo programático normal? O que a gente estuda? Que a 25 graus Celsius, a gente estuda que o Kw é igual a 10⁻¹⁴, tá? E o que é o Kw? O Kw é o que a gente chama de produto iônico da água, tá? Então, isso daqui é o produto iônico da água. Esse W vem do inglês water, né? Então, produto iônico da água. E qual é a expressão que representa o Kw? Então, a gente tem que... E aí, eu vou escrever com o cátion hidrônio para poder seguir o ita, tá? Então, vamos lá. A gente teria aqui 2H₂O líquido em equilíbrio com o cátion hidrônio aquoso mais OH⁻ aquoso. Então, a gente sabe que aqui, nesse caso, a água não entraria na expressão do equilíbrio, né? Porque ela aqui é o solvente, tá? Então, a gente vai lá. A constante de equilíbrio, que nesse caso é da água, a gente bota Kw, é igual à concentração de H₃O⁺ multiplicando a concentração de OH⁻, tá? Então, essa daqui seria a expressão dessa constante de equilíbrio. E, como eu disse para vocês, essa informação da temperatura, ela não está ali à toa. Ela está ali para o candidato que quer ingressar no ita, olhar essa informação e lembrar, nessa temperatura, o Kw é igual a 10⁻¹⁴. Então, eu poderia virar, no lugar do Kw, o que eu poderia colocar? Eu poderia colocar justamente o valor 10⁻¹⁴, tá? Então, isso daqui vai permanecer. A grande questão é, eu sei qual é a concentração em mol por litro de OH⁻ no equilíbrio? Sim ou não? Até esse exato momento, eu não sei qual é a concentração de OH⁻, tá? A questão, ela quer saber qual é a concentração de H₃O⁺. Então, isso daqui, eu já até vou colocar aqui, que é uma informação que eu quero descobrir, ó, H₃O⁺, isso é o que eu quero descobrir. Então, de alguma maneira, eu tenho que ter a informação do OH⁻. Então, eu vou colocar aqui, ó, para ter bastante espaço para escrever. Então, o que o professor Marcelão vai fazer agora? Agora, eu vou trabalhar no intuito de descobrir qual é essa concentração. E aí é que entra a questão do pulo do gato. A gente tem que tomar cuidado com o seguinte. Lembra que quando eu estava trabalhando com vocês aqui, o desenvolvimento dessa questão? Lembra que eu disse para vocês que isso daqui é o que vai sobrar? Então, eu já sei que após a reação química, isso daqui é o que vai sobrar. Então, o que eu preciso considerar inicialmente? Eu preciso considerar que o XOH, já que ele está em meio aquoso, eu preciso considerar a dissociação dessa base. Então, a gente teria como dissociação a formação de X⁻ aquoso, opa, X⁺ aquoso, desculpa, mais OH⁻ aquoso. Essa é a primeira informação. E a segunda informação é que o item, ele diz que é uma base forte. Então, se é uma base forte, eu posso assumir, já que a questão não dá dados, eu vou assumir que ela estará o quê? 100% dissociada. Então, assumindo a proporção estequiométrica de que 1 mol da base forma 1 mol de OH⁻, então, como eu disse para vocês, lembra que a gente calculou que tem 0,01 vezes 10⁻⁶ mol da base? Então, eu posso dizer que aquele 0,01 vezes 10⁻⁶ mol da base vai se dissociar, produzindo o quê? Produzindo uma quantidade também, já que a proporção é de 1 para 1, de 0,01 vezes 10⁻⁶ mol de quê? de OH⁻. Só que eu preciso considerar o seguinte, que quando eu misturei as duas soluções, preste atenção, eu tenho 20 ml da solução ácida, e eu tenho 0,48 litros, que é 480 ml. Então, quando eu misturei as duas soluções, a reação química aconteceu, 480 ml com 20 ml vai dar o quê? Vai dar 500 ml. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui na segunda linha da regra de 3, aqui, 1.000 ml, e vou colocar e vou calcular qual seria a concentração. Então, não sei se vocês já estão reparando aqui, o que eu posso simplificar, né? Proporção de 1 para 2, então, aqui vai dobrar. Então, eu teria o quê? Que x é igual a 0,02 vezes 10⁻⁶ mol por litro de OH⁻. Então, vamos deixar isso daqui reservado, porque a gente comentou da questão do produto iônico da água. E aqui, a gente tem um detalhe que a gente precisa considerar, que é assim, essa quantidade que eu calculei, essa quantidade aqui, ela é o quê? Ela é proveniente do XOH. Então, essa quantidade, ela é proveniente do XOH, que está aqui em excesso, tá? Então, isso daqui é proveniente do XOH. Só que, como a gente estava falando lá do produto iônico da água, o produto iônico da água, por que ele é 10⁻⁴? Por quê? Vamos responder essa pergunta. Por quê? Ele é proveniente, o valor dele é 10⁻¹⁴, por quê? Porque eu vou ter uma concentração de 10⁻⁷ mol por litro de H₃O⁺ e 10⁻⁷ mol por litro de OH⁻. Por isso que tem pH, mas pOH tem que dar 14, e o pH 7 é neutro. Por que o pH 7 é neutro? Porque se o pH for 7, o pOH vai ser 7 também. Então, 10⁻⁷ vezes 10⁻⁷ dá 10⁻¹⁴. Nessa questão do ita, o ita é um modelo de prova que você tem que levar tudo em consideração, você tem que tomar cuidado com todos os detalhes para você chegar na resposta. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar o 0,02 vezes 10⁻⁶ mol por litro, e eu vou ter que somar, então, eu vou colocar em outra cor aqui para poder facilitar, eu vou ter que somar com o quê? Com o 10⁻⁷ proveniente da autoionização da água. Então, olha o que eu vou fazer, eu vou colocar 1 vezes 10⁻⁷ mol por litro de OH⁻ da água, tá? Então, esse OH⁻ da base que sobrou e esse mol por litro da autoionização da água. Então, o que eu vou fazer? Já que eu vou ter um somatório, eu vou ter que mexer com isso daqui, então, eu estou reescrevendo, então, eu vou ter 0,2, eu vou igualar aqui a potência, então, 10⁻⁷ mol por litro somado com 1 vezes 10⁻⁷ mol por litro. Qual é o somatório disso daqui? Eu vou ter um valor final de 1,2 vezes 10⁻⁷ mol por litro, tá? Presta atenção, eu peguei, fiz a concentração de hidroxila que sobrou da base e somei com a quantidade de hidroxila que tem ali da autoionização da água. A concentração de OH⁻ no final, que é o somatório das duas concentrações, é 1,2 vezes 10⁻⁷. Agora, eu posso virar para vocês e pegar esse valor aqui e jogar aqui 1,2 vezes 10⁻⁷, que é o que eu acabei de descobrir, tá? Então, vamos lá, galera, vamos fazer esse cálculo aqui agora. A gente vai ter o quê? que a concentração de H₃O⁺, ela é igual ao quê? A 10⁻⁴ dividido por 1,2 vezes 10⁻⁷. Galera, esse valor aqui vai dar aproximadamente 8,3 vezes 10⁻⁸, e aí eu teria a alternativa B como alternativa para marcar aqui nessa questão. O que eu fiz aqui de somatório, eu, Marcelo, nunca peguei em questão como FUVEST e tal. Pode ser que tenha, mas eu nunca vi, tá? Então, por isso, eu consultei o livro do ensino médio e tal, mas nesse livro universitário, para quem por acaso tem esse livro, eu estou com a, acho que é a quarta edição dele. Deixa eu ver qual é a edição aqui. Quarta edição, tá? Esse livro aqui é a quarta edição. Na página de número 76, ele tem o seguinte, ó. Então, aí, tipo assim, a questão toda, ela trabalha aqui, ó. Ó, concentrações iônicas em solução de uma base forte, aí. Numa solução, a quarta edição é um hidróxido e hidrônio. Aqui não trabalha com a questão da ácido base, tá? Mas aqui o desenvolvimento, ele é bacana. Então, ele diz assim, aqui, ó. Nesse trecho, ele diz assim, olha. Então, o valor de X, que é a concentração do H₃O⁺ ou do OH⁻, proveniente da água, deve ser menor do que 10⁻⁷. Isso significa que X no termo 0,0010 mais X pode ser ignorado. De acordo com as regras conhecidas dos algarismos significativos, a soma de 0,0010 com a 0,0010. Por isso, podemos considerar que OH⁻ é igual a A e H₂ é igual a A. No equilíbrio, podemos... Então, assim, resumindo esse texto, resumindo, resumindo, a quantidade que eu cheguei aqui de 0,01 vezes 10⁻⁶, ela está muito próxima do OH⁻ da água. Mas se ela fosse muito distante, aliás, se ela fosse muito maior, vamos supor que eu estou fazendo esse cálculo, vamos supor, tá? Uma suposição para quem vai fazer os vestibulares. Vamos imaginar que, no meu cálculo, eu cheguei como resposta 0,01 vezes 10⁻². Vamos supor que eu cheguei nessa resposta. E o que é isso daqui? Cara, isso daqui, 0,01 vezes 10⁻², é a mesma coisa que 1 vezes 10⁻⁻², menos 4, né? 1, 2, menos 4. Esse valor aqui, ele seria mil vezes maior do que o 10⁻⁷. Então, se por acaso a minha resposta fosse isso, não ia alterar significativamente somar com o valor que vem da água. Por quê? Porque a diferença é muito gritante. Então, assim, aqui eu teria o valor 0,0001, que é 10⁻⁴. Se eu somar com 10⁻⁷, qual é a resposta final? 0,0001, 0,0001, entendeu? Mudou muita coisa. Eu nem sei se essa porra aqui está certa. Mas, enfim, acho que vocês estão entendendo. Então, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu botei um zero a mais aqui, tá? É um número 1 aqui na frente, tá? Beleza. Não mudou significativamente. É o que o texto fala. Então, vocês que pretendem fazer vestibular, o que eu vejo das questões é trabalhando numa situação em que você pode ignorar, tendo em vista a questão dos algarismos significativos e tal. Mas, no ITA, você tem que tomar muito cuidado com esses detalhes, tá? Então, é isso. Beleza? E aí